Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. Título 3. Da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Capítulo 1. Das medidas integradas de prevenção. Artigo 8º. A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não governamentais, tendo por diretrizes. 1. A integração operacional do Poder Justiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação. 2. A promoção de estudos e pesquisas estatísticas e outras informações relevantes com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia concernente às causas, as consequências e à frequência da violência doméstica e familiar contra a mulher para a sistematização de dados a serem unificadas nacionalmente e à avaliação periódica dos resultados das medidas adotadas. 3. O respeito nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais da pessoa e da família de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerem a violência doméstica e familiar de acordo com o estabelecido no inciso 3º do artigo 1º, no inciso 4º do artigo 3º e no inciso 4º do artigo 221 da Constituição Federal. 4. A implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, em particular nas delegacias de atendimento à mulher. 6. A promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher voltadas ao público escolar e à sociedade em geral e a difusão dessa lei dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres. 6. A celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promoção de parceria entre órgãos governamentais ou entre estes e entidades não governamentais, tendo por objetivo a implementação de programas de erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher. 7. A capacitação permanente das policiais civil e militar, da guarda municipal, do corpo de bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas denunciadas no inciso 1, quanto às questões de gênero e de raça ou etnia. 9. A promoção de programas educacionais disseminam valores éticos de retrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero, de raça ou de etnia. 9. O destaque nos currículos escolares de todos os níveis de ensino para os conteúdos relativos aos direitos humanos, a equidade de gênero, de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher. Capítulo 2. Assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Artigo 9. Assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstas na Lei Orgânica da Assistência Social no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção, emergencialmente quando for o caso. Parágrafo 1º. O juiz determinará por fazer a intrusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal. Parágrafo 2º. O juiz assegura a mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar sua integridade física e psicológica. Acesso prioritário à remoção quanto servidora pública, integrante da administração direta ou indireta. Manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário, afastamento do local de trabalho por até seis meses. Parágrafo 3º. A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, incluindo os serviços de contracepção de emergência, a profilaxia das doenças sexualmente transmissíveis, DST e da síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, e outros procedimentos médicos necessários e cabíveis no caso de violência sexual. Capítulo 3º. O atendimento pela autoridade policial. Artigo 10. Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará, de imediato, as providências legais e cabíveis. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo ao cumprimento de medida protetiva de urgência deferida. Artigo 11. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências, garantir proteção policial quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Encaminar a ofendida ao hospital, no posto de saúde e ao Instituto Médico Legal. Transformecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro quando houver risco de vida. 4. Se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar. 5. Informar a ofendida os direitos a ela conferidos nesta lei e os serviços disponíveis. Artigo 12. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, em imediato, os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal. 1. Ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a representação a termo de apresentada. 2. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias. 3. Remeter no prazo de 48 horas expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida, para a concessão de medidas protetivas de urgência. 4. Determinar que se proceda o exame de corpo de delito da ofendida e requisitar os outros exames diretriais necessários. 5. Ouvir o agressor e as testemunhas. 6. Ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos autos da sua folha de antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de prisão ou registro de outras ocorrências policiais contra ele. 7. Remeter no braço legal os autos do inquérito policial ao juiz e ao Ministério Público. Parágrafo 1º. O pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial e deverá conter. 1. Qualificação da ofendida e do agressor. 2. Nome e idade dos dependentes. 3. Descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela ofendida. Parágrafo 2º. A autoridade policial deverá anexar ao documento referido no parágrafo 1º o boletim de ocorrência e cópia de todos os documentos disponíveis em posse da ofendida. Parágrafo 3º. Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde. 2. Projeto Audiobook. A sua voz amiga. 3. Leitura da Lei nº 11.340 de 7 de agosto de 2006. 4. Lei Maria da Penha. 4. Projeto Audiobook. A sua voz amiga. 5. Locução. Agne Valderlano. 6. Suelen Bianca. 6. Maria de Fátima Almeida. 7. Lier Ferreira Alcão. 8. Maria Maurício Senerato. 7. Ana Paula Menotti Dionísio. 8. Jaqueline Favundes. 8. Renata Bonini Pardo. 9. Viviane Olívia Ferretti de Freitas Costa. 10. Neuza B. Faria. 11. Milena Takamia Sugarrara. 12. Gilmarize Ferreira Freitas. 12. Gilvia Tretina Oliveira. 13. Vanessa Ramos Cardoso. 13. Luizão Fernandes. 14. Ricardo Luzia Fantasma. 14. Mariana Camila Silva Mendes. 15. Juliana Cristina. 15. Natália Vieira. 15. Janaína Cauane da Silva Santana. 16. Maria Lúcia. 16. Amanda Rosane Ferro. 16. Sandra Aparecida Tone. 16. Orlando da Silva. 17. Jerem Ribeiro. 17. Érica Antimenta. 17. Maria Silvia. 16. Thaís Boa. 17. Valquíria Melegel. 17. Camila Vasconcelos da Silva. 17. Sabrina de Oliveira Prando. 17. Daniela Gomes Martins. 17. Felina Souza. 18. Fátima Campidelli. 18. Gerdaia Férico. 18. Natália Estrela. 19. Marilyn de Oliveira de Santos. 19. Graziella Rodrigues. 19. Lei nº 11.340. 19. De 7 de agosto de 2006. 19. Lei Maria da Penha. 20. Lei nº 11. 340. Lei nº 11.340.